Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tô ótimo, não foi nada demais Está fora! Tadeu está de volta Lar, doce, lar Múmia! Tadeu e Múmia, é ação! Com novos amigos Ha! Amon! Ha! Ramona? Não, tem umas pausas E novas aventuras Temos que ir pra Paris Ai, não O que foi? Nervoso, me dá gás O que você fez com a Mona Lisa? Eu consertei Ai, qual é, fãs da Múmia? Agora você conseguiu A Múmia mais nanica que eu já vi na minha vida Está amaldiçoado Profissionais Você não é meu pai Eu sou muito bom nisso São uma grande equipe Essas maldições se tornam permanentes Se não forem curadas logo As aventuras de Tadeu E a Tábua de Esmeralda Isso é muito legal Então, se inscreva no canal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto